Olá, professores, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. Espero que vocês estejam bem, com saúde em casa. E hoje nós vamos ter um convidado aqui muito especial, que é o professor Jorge. E olha que interessante, como é que eu conheci ele? Por meio de um congresso, o congresso Enebio, que aconteceu de forma remota o ano passado, a gente não estava na mesma sala de discussão, de apresentação de trabalho. E aí, ao apresentar meu trabalho, eu tive a oportunidade de conhecer também a exposição, o projeto dele, que é o Fungos Extremos. E eu fiquei apaixonada pelos modelos didáticos dos fungos que eles produzem. E eu, obviamente, falei, bom, preciso vir aqui, né, compartilhar isso com os meus outros amigos professores, para que vocês também conheçam o trabalho. E quem sabe aí, esse novo modo de fazer modelo didático é com massa de EVA. Eu confesso que eu nunca usei essa massa de EVA para fazer esses modelos didáticos, mas se vocês verem ali, a produção deles é incrível. E também trazer toda a experiência para ele mostrar para a gente como é que nós podemos utilizar aí, como podemos usar lá práticas de fungo. Às vezes a gente acaba só comentando, falando, né, tem aquela prática muito conhecida também, para a gente trabalhar as questões das leveduras, fermentação, de colocar ali o fermento biológico também, é uma atividade ali que a gente pode utilizar. Mas aí eu quero ver como que a gente pode fazer em natura, fungos em natura. Então vamos lá chamar o professor Jorge aí para esse bate-papo aí nessa segundona. Estou te chamando aí, professor. Boa noite a todos os professores que estão chegando aí, tirando um tempinho para escutar, para a gente se atualizar sempre. Só esperar o professor entrar aqui. Ah lá, já está entrando, conectou. Olá. Está me vendo aí? Tudo bom? Tudo jóia? Tudo jóia. Sua primeira live no Instagram? Sim, totalmente, sem saber nada aqui, como é que faz as coisas. Perdidão. Me ajuda aí. Tomara que seja a primeira de muitas. Ah, legal. Tomara. Com certeza, poxa. Isso é massa. Professor, seja bem-vindo então aqui à nossa live. E para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você se apresentasse, né, da onde você está falando, você é professor de qual disciplina, e também contar um pouquinho do Fungos Extremos, né, que é o projeto de vocês. Ah, legal. Pô, Thaís, obrigado por você chamar. A gente se conheceu num evento online, num congresso online, e aquele grupo ali que se formou foi muito legal. Bem, eu sou o Jorge, né, Fortuna, nome de batismo, mas todos me conhecem como Magu, desde a adolescência, do século passado, isso, né. Eu sou carioca, mas estou aqui na Bahia desde 2006, então já me considero um baiano de alma e coração, sou um baioca, então. Ah, legal. E estou aqui no extremo sul da Bahia, em Teixeira de Freitas, é na costa das baleias, para quem é aí do Brasil, naquela perninha da Bahia, próximo ao Espírito Santo, né. E aqui eu sou da Universidade Estadual da Bahia, a UNEB, o campus 10 de Teixeira de Freitas, onde eu dou aula na área de microbiologia, e essa microbiologia inclui também os fundos. É isso aí. É um resumo. E da onde, nossa, a primeira coisa é a gente falar, sua camiseta está especial, o Will, professor. É especial para a sua live aí. Muito linda, arrasou. E fala de onde nasceu esse projeto. É um projeto de extensão, vinculado à universidade. Como que funcionou o desenvolvimento do projeto? Esse projeto é uma história muito legal, porque a minha área de origem é bactéria. Então, eu fiz mestrado, doutorado em higiene dos alimentos, onde fazia análise de alimentos, contaminação bacteriana. Então, essa é a minha área. Mas, aqui é o curso de ciências biológicas, e aí, em 2004 para 2005... Não, é... 2014 para 2015, um grupo de alunas estava fazendo um projeto maior com a professora Joana, daqui do campus, e ela estava trabalhando no fragmento de Mata Atlântica, que estava fazendo o levantamento florístico. Só que, quando essas alunas iam a campo, elas viram bastante cogumelos, bastante fundo, e se interessaram pelo tema. Chegaram para mim e perguntaram se eu topava orientá-las. E eu falei, topo, lógico que eu topo, mas já explicando que eu teria que estudar com ela, que não era a minha área, né? Eu tinha somente conhecimento teórico, porque é uma disciplina que eu dou também, então, esse conhecimento teórico eu tinha, mas em prática, levantamento de testes, isso eu realmente não tinha na prática. Então, aí, começou esse projeto. Então, foram quatro alunas, duas ficaram com um projeto de identificar macrofungos, que são os cogumelos, orelhas de pau, e mais duas ficaram com os microfungos. E depois, partiu para a iniciação científica, essas quatro alunas, né? Muito legal. E o projeto cresceu, porque aí outros alunos e alunas viram, né, esse nicho legal, a turma bem feliz no laboratório, indo a campo, e fungos... E você agregou, você já tinha um laboratório de fungos, ou você agregou ao seu, que você trabalhava bastante? A gente juntou, a gente aqui no nosso campo, a gente tem a sorte de ter laboratórios, então, tem o maior, que atende às aulas práticas, e tem o de microbiologia, tem o que é de genética, tem o de fogos, então, tem aí alguns passos, né? E aí, isso foi crescendo, foi crescendo, né? Até que, em 2019, a gente já tinha vários alunos dentro desse projeto, a gente não tinha ainda uma identidade desse projeto, aí, em 2019, a gente fez uma reunião, onde eu lancei a ideia da gente montar esse grupo, projeto Fungos Extremos. Tem gente que pensa que extremos tem a ver com os organismos extremófilos, né? Mas não, o extremo tem homenagem ao extremo sul da Bahia. Ah, que legal! Olha, interessante, porque às vezes a gente já se arremete a uma coisa biológica, mas aí, nesse caso, não necessariamente. Isso mesmo. O nosso bioma aqui é de Mata Atlântica, né? Quando a gente começou a ser um levantamento prévio do que se tinha conhecido de fundos aqui na nossa região, a gente viu que não tinha nenhum artigo científico na nossa região sobre fundos. Então, a gente acabou sendo pioneiro também aqui na região do extremo sul. Por isso que eu falo, né? A biologia é uma coisa assim, né? Você acha que a gente já estudou de tudo, mas naquele especificamente, naquela região, às vezes não tem nenhuma identificação, né? E eu, particularmente, eu adoro o fungo. Chove, depois eu saio, depois eu começo a procurar olhar. Mas eu tenho uma lacuna bem grande, assim, não sei se os professores estão acompanhando também, é que às vezes a gente olha para o fungo, a gente não sabe identificar, a gente não teve esse aparato dentro da graduação, né? Eu acho que isso, às vezes, para o professor de educação básica, isso às vezes é ruim, porque, assim, a gente não... Você tem alguma coisa, assim, que pode ajudar os professores de educação básica que a gente consiga identificar? Ou mesmo para mostrar para o aluno, olha, isso aqui é um fungo, mas de que espécie? Nem a gente sabe identificar. Poxa, isso você levantou uma bola muito legal. Existem pesquisas feitas sobre isso, que existem culturas, que são culturas que têm microfobia e tem culturas que têm microfilia. No Brasil, ainda estamos numa cultura de microfobia. Quando se fala em fungos, a primeira coisa que se lembra é doença. Eu já lembro de comida. Ah, que bom! Isso é ótimo! Mas, a maioria das pessoas que quando falam em fungos, lembra logo de micose. Micose, coceira, lembra logo de uma coisa ruim. Além do que, tem também a questão dos fungos tóxicos, que se for consumido pode levar até a morte. Mas, em outros países, existe a microfilia, onde tem uma afinidade cultural com fungos enorme. Então, tem pesquisas feitas somente sobre isso, que estão lá dos antepassados, dos ancestrais, dos xamãs do México. a cultura... Isso que eu ia te perguntar, qual país tem essa microfilia? Ah, tem o México, aqui, na Europa, é bastante, bastante, os países da Europa têm uma afinidade grande na sua cultura com os fungos, até questão de consumo, Portugal, Espanha, Itália, França. Pô, França, a culinária da França e Itália tem vários cogumelos sendo usados. em Portugal, Espanha, tem sites que têm clubes de saída a campo para fazer coleta de fungos e depois comer. Eu conheço um grupo aqui no Brasil que está começando a fazer isso lá em Paraty, extremo sul. No Rio de Janeiro, né? E tem um grupo lá que em um sítio próprio lá do Jorge, ele está começando a fazer isso, está fazendo saída científica, forma grupos fechados, né? Gente, mas assim, vai a campo, coleta e come na hora ou leva para... Como que funciona? Não, leva depois, né? E faz receitas. Tem um livro também muito legal que eu recomendo esse livro para todo mundo que está na live aí. Existe um site chamado do Primavera Funge e o livro é esse aqui, ó. É do sul, é do pessoal do sul. Entra no site aí do Primavera Funge e encomenda esse livro. Esse livro você vê que é livro de professor, né? Está cheio de... Está cheio de uma canção. Ele tem umas figuras ótimas para quem quer fazer identificação assim em campo, né? Com seus alunos. Esse livro mostra facilmente a identificação através de fotos. E no final dele tem um monte de receitas. De receitas. Nossa, eu nunca vi um livro biológico de classificação depois final receita. Que legal. É muito legal. Primavera, ó, o pessoal está pedindo para repetir. Primavera Funge. Primavera Funge, gente, que está aí na live, Primavera Funge é o nome. É de algum editor específico ou a gente joga no Google já acha? É da Via Sapiens, mas o site é Primavera Funge. O próprio site é esse. Então, beleza, gente. você lembra o valor dele? O valor. Mas entra lá, entendeu? Ele envia para o Brasil tranquilidade. Ele é massa, ele é massa, ele trabalha muito com isso. Logicamente que para se tratar Medina Funge é um grupo daqui de Teixeira de Freitas que faz cogumelo para consumo. Muito legal, viu? Gente, está me dando água na boca, vou comer fio, vou ter que querer comer fio amanhã. Na manteiga, assim, delícia. Eu recomendo para iniciantes, né, não, não se aventurar em comer ou provar qualquer tipo de cogumelo porque tem vários que são tóxicos, vários que pode dar um problema de toxicidade sistêmica ou pode levar até a morte, tá bem? O ideal são pessoas tentar ir a campo com pessoas que já conhecem realmente aquele fungo. Alguns são muito parecidos, mas só que um é tóxico e o outro não, tá bom? Eu sempre falo o seguinte, todo fungo é comestível, alguns apenas uma vez. Não é? Eu, hein, olha, já sou um pouco assim, de medrosa, assim, mas seria uma experiência muito legal com o pessoal para fazer a coleta, porque tem todo um preparo, né? Você já teve essa experiência? Não, não tive. Eu conheci o Jorge por grupo, né, de... De WhatsApp. Esses tem, aí começam a formar grupos, aí formam grupos, então eu soube que ele é lá de Paraty, até esqueci o nome dele completo agora, gente, desculpa, mas depois eu posso passar para você, tá, Thaís? Aham. Então você coloca. Eu acho que ele começou isso já faz um tempo, mas quando veio a pandemia, ele parou, né, então eu não tive a chance de ir lá. mas ele é de uma empresa com a universidade, ele é professor? Não, 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 ele é a pessoa que comprou um sítio, ele... É como as pessoas falam que ele leva uma vida alternativa, né, as pessoas potulam desse modo, né? Aham. Mas ele está vivendo em um sítio, né, e ele tem uma... um conhecimento tanto científico quanto também empírico sobre a questão dos fundos, e é muito legal isso, a ciência é bom, a ciência é andar sempre com o empírico, então por isso que eu quero ir lá, porque eu tenho certeza que ele vai me dar muito mais know-how do que um simples livro, né? Com certeza. Ele vai chegar, esse fungo aqui, ele é dessa espécie por causa disso aqui, coisa que às vezes não está escrito num livro, entendeu? É verdade. É uma questão prática muito importante, e ele tem essa prática. Os vegetais, eles também têm muita questão empírica, né, de chás, de ervas, então eu vejo a mesma coisa com o fungo, né? O fungo eu acho que tem muito conhecimento enretido para as pessoas que manipulam, que conhecem, que gostam, e a gente vai pensando nisso, nossa, como a gente acaba nem se relacionando tanto com o fungo, né? E quando tem gente que às vezes vive e respira para falar sobre fungos. É interessante isso na biologia, que a gente vai conhecendo aí uns nichos diferenciados, mas eu gostaria de ter uma experiência dessa, não sei se eu ia comer, mas que eu ia lá coletar e eu ia. Não, mas se for com ele, se for com uma pessoa conhecida, eu como tranquilamente, uma pessoa que sabe. Você já comeu algum, agora curiosidade aqui, você já comeu algum fungo assim que não deu bom? Não, nunca comi fungo que não deu bom. Não, ainda bem. Ainda bem. Mas eu não me arrisco. Aqueles fungos que eu sei que são muito parecidos de uma espécie para outra, uma que não é tóxica, outra que é tóxica, mesmo eu tendo quase certeza que esse cara que não é tóxico, eu não aposto. Ah, tá certo. Eu corro disso. Legal. Tem aqueles que já são mais conhecidos, que aí é mais tranquilo. Entendi. Professor, outra coisa, e da onde nasceu, o projeto então começou a ser desenvolvido, o projeto em sessões científicas, e aí vocês começaram a ir para modelos didáticos, ou vocês pensaram assim, bom, se foi naturalmente, eu falei, ah, não vou pensar em fazer modelos. Vocês já foram para a escola, tem alguma atuação dentro da escola básica? Legal. Então, a gente começou forte em 2015, aí depois a gente montou o projeto mesmo, Fundos Extremos, em 2019, e então, quando a gente montou esse projeto, já com uma turma maior, um pessoal grande, né, de alunos e alunas, com as aptidões desses docentes, e até pela questão de, ah, professor, eu quero mais essa área, eu quero mais a área de ensino, ah, eu queria fazer jogo, ah, eu queria fazer pesquisa em campo, então a gente foi fazendo essa separação, né, e daí começou a ser linhas de ensino, linhas de jogos, linhas de pesquisa aplicada, então a gente tem alunos e alunas, cada um com o seu perfil. A gente começou, então, a fazer uma parte mais de divulgação científica, indo a eventos científicos, então a gente teve um evento científico na Federal do Espírito Santo, que eu levei material didático, também, que a gente já estava montando isso nos nossos encontros, né, e também teve um evento na Federal do Sul do Bahia, em Teixeira de Efeitos, que a gente também levou. Aí, em 2019, em final de 2019, a gente já começou a pensar que em 2020 a gente já ia entrar nas escolas, a gente já ia levar o nosso projeto para atender a vida escolar. Mas aí veio o que? veio a pandemia. O que a gente tem nos nossos laboratórios, a gente tanto recebe escolas, mas esse projeto, além de receber escolas, a gente também iria nas escolas. Mas só que, com a pandemia, esse projeto ficou um pouco parado. Mas a gente conseguiu dar tempo de fazer duas oficinas de modelo didático. a gente tinha não feito uma oficina, mas uma vez num encontro nosso de reunião, uma massinha mesmo comum, massa de modelar de escola, algumas placas de petre para tirar foto e para levar também nesses eventos científicos. Mas aí a gente tem a ideia depois da massa de modelar. Professor, você tem algum modelo de fungo aí para mostrar para a gente com essa massinha de modelar? Separei um montão aqui para vocês. A massa de modelar que a gente usa pode ser a biscoito, que no cunho científico é porcelana fria. Então, quando você escreve um artigo científico, você não coloca biscoito, coloca porcelana fria. Nossa! E tem agora a massa EVA que eu conheci nessas oficinas. Então, a massa de EVA ela vem em pacotinho desse tamanho. Eu consegui achar a branca. Tem de várias cores. Eu gosto muito da branca. Quando eu tenho a branca você pode usar várias cores porque depois você pinta. E a massa de EVA é legal porque ela é muito leve e não precisa de água. Essa que é o bacana da massa de modelar. E como ela não precisa de água, ela é bem molinha, o jeito de modelar é muito mais fácil. E tem um outro detalhe que eu acho imprescindível. O biscuit, quando seca, se você deixar cair no chão ele pode quebrar. Essa aqui você pode deixar cair no chão que não quebra. Tá? Tá legal. Não vai quebrar. Ela parece aquela espuma. Fica aparecendo aquela espumazinha. Stress. Ela fica aparecendo aquela espuma. É, eu nunca consegui pegar, mas essa vantagem de realmente cair e não quebrar é ótimo porque na sala de aula já viu o aluno e o professor desculpa, foi. Com certeza. E ela é muito leve também. Você pode botar na caixa que não vai fazer peso nenhum. Então, essa aqui, por exemplo, é uma que eu fiz com massa lilás e massa branca. essa aqui tá sem pintar. Tá só a base. Que lindo. Sim, bacana, né? Essa aqui é um pouco maior. Aham. E você sabe identificar a A? Me inspirei em tal espécie? Sim. Na oficina essa aqui é interessante porque essa aqui a base foi de biscuit e a haste também foi de biscuit e aqui em cima foi de EVA. E você pode misturar também esse material. Nossa, que interessante. Legal. Porque às vezes um tá um benefício que você pode juntar os dois, né? Em uma modelo só. E você já mexia com biscuit ou essa massa de porcelana e EVA ou você foi no embalo de todo mundo? Eu fui mexendo, né? A minha esposa ela também é bióloga e ela também trabalha com arte, ciência e arte. ela já vem mexendo com biscuit há vários anos, né? E eu peguei essa ideia também, né? Porque como o material didático ele é fenomenal. Fenomenal porque você tem eu acho que tem várias coisas aqui. Primeiro que você estimula o aluno e aluna a procurarem o modelo. Então você vai lá no Google tanto que as nossas oficinas você leva livro pode usar o celular à vontade, né? Aí tu vai lá no Google e coloca lá ah, eu quero fazer cogumelo. Aí vai cogumelo. Aí nisso vai vir um montão de figuras. Aí ele vai lá e escolhe uma figura que ele gostou e tenta fazer o modelo. ao mesmo tempo que ele está pesquisando procurando qual modelo que ele vai usar ele acaba lendo sobre aquele fungo acaba lendo sobre aquela espécie tá? E acaba então com isso conhecendo uma espécie que talvez ele não conhecesse. Eu vi uma fotinha de vocês ou então ele está na cabeça uma espécie que ele quer fazer, né? Qual a espécie que quando você fala de cogumero todo mundo lembra? Qual é? Ah, é aquela e espécie agora essa aí mesmo vermelhinha que pode ser essa mesmo. Como que chama essa espécie? Essa é a manita. A manita a manita muscária, né? A manita muscária ela faz parte né? Ela faz parte do imaginário universal. Se você fizer faz isso faz isso com seus alunos peça pra ele desenhar um cogumelo a maioria vai desenhar a manita. A manita tem mais coincidência no nosso país? Oi? Você tem no país? Até tem. A gente tem muito. A manita é uma espécie de origem europeia, né? Porque ela geralmente está ligada a raízes de carvalho mas no Brasil já se encontra espécie de manita geralmente em região serrana ligadas com pinheiros floresta de pinheiros. Aí no sul capaz de você achar também a manita. Aqui no extremo sul da Bahia não achei ainda mas eu sei que no Espírito Santo tem colegas meus que já viram a manita. por que a gente pensa sempre nela? Porque sempre ela está no livro didático qual que é o porquê disso? Não, ela está se você quem leu Alice no País das Maravilhas o Lewis Carroll é um um escritor fantástico e ele com certeza teve alguma viagem alucinatória com algum tipo de cogumelo. Os seus livros são fantásticos são maravilhosos. Tem uma passagem que Alice conversa com uma lagarta e ela está sobre uma manita. Aí na história do Alice também tem aquele pedaço de bolo que quando ela quer ir para um lugar que é muito pequeno ela come e fica pequena. Quando ela quer crescer de novo ela come de novo aquele pedaço de bolo e cresce de novo. Isso com certeza o Lewis Carroll teve alguma viagem alucinante com o cogumelo porque um dos sintomas das alucinações com o cogumelo é você perder a questão de comparação de tamanho ou você se sente um gigante. É uma das sensações descritas para quem já consumiu. hoje em dia esses alucinógenos estão sendo usados como uma droga recreativa também. Não é recomendável mas tem alguns tratamentos psiquiátricos mas aí é por causa do tratamento é com uma recomendação médica fora isso eu não recomendo. tá bom e tem também nos jogos eletrônicos quem lembra do Mário Bróis um jogo eletrônico né é verdade ele também quem jogou Mário Bróis lembra quando ele queria crescer ele comia corumelo que era uma manita nossa nunca 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 a manita está na história da humanidade em vários tipos de histórias inserida na história então por isso que você acaba sempre ligando corumelo a manita e a manita ela é tóxica? é tóxica a manita muscária é tóxica não chega a ser mortal existe uma outra espécie de manita eu não lembro agora o nome da espécie mas é do gênero que essa é mortal e tem também a manita que é comestível então é um gênero que você encontra espécie comestível espécie tóxica e espécie venenosa nossa historicamente o quanto de gente deve ter morrido por conta de experimentar fungo né que nem você falou você pode tudo é comestível só você come uma vez né é é por aí é por aí com certeza né e voltando fala desculpa e voltando a massinha ela fica molinha depois ou ela que nem biscuit fica dura tá é o jeito é a secagem é a mesma que o biscuit você tem que esperar 24 horas né só depois pintar então é o método é praticamente o mesmo ok você modela depois espera 24 horas aí sim você pode pintar do jeito que você quiser tá bom olha esse aqui em homenagem ao nosso fundo de extremos essa aqui é a marasmos amazônicos que é o símbolo do fundo de extremos ele é roxinho com a amarela tá bom mas a textura fica durinha ou fica molinha fica dura ou fica mole não ela fica dura ela tá em pé aqui ó ó a Bárbara tá perguntando que tinta usar pode ser de guache tinta de tecido pois é o guache eu não recomendo porque ele vai sair né de tanto manipular nossa mão tem gordura é úmida eu pinto com tecido ou tinta acrílica ou ah legal PVA ou tinta de tecido qualquer um qualquer uma delas serve e depois pra dar esse brilho eu posso usar um verniz que vai dar um tom meio de escuro né aquele tom escuro natural ou então o verniz mesmo o verniz mesmo mas tem que esperar secar a tinta aí depois sim você passa o verniz tá pra dar aquele brilho na sua você também e a gente também não trabalha somente com o macroscópico né a gente trabalha também com estruturas microscópicas então aqui é o asco dentro os esporos aqui é o basídeo e os esporos tô lembrando toda a minha faculdade aqui ó tá base de homicetos asco homicetos viu que legal olha você tem a diferença do asco para basídeo poxa isso aqui o aluno pega a mão assim ele nunca mais esquece nunca mais vai esquecer o que é um vídeo lá faltou um modelo desse faltou um modelo desse quando eu tava fazendo estudando os fungos e a gente acaba esquecendo né se eu tivesse negócio pra pegar certamente eu não esqueceria agora tem uma coisa que eu achei fantástico nessa oficina que eu dei com a turma que o pessoal usou material alternativo que somou né não sei se vocês conhecem aquele fungo que faz um véu o véu de noiva já viram é um comprido e ele faz um véu eu acho que é o gênero dele é o falos o que o pessoal fez o pessoal usou tela tela de arame pegou a tela de arame cortou nossa que lindo ô professor Jorge você já você já tem pensado em fazer esse essa oficina online pois é eu não sei se vai valer a pena online eu não sei como é que vai ser isso online gente eu não tenho ideia como fazer isso online olha que eu tô te falando que se fizer uma nossa vai porque assim eu acho que o que a gente ganhou esse ano né foi o quanto nosso conhecimento pode expandir pra muitos lugares né reverberar ali pra vários pedacinhos do país olha que legal prof vou dar uma dica vou dar uma ideia eu sei que alguns dos meus profs vão adorar é tratar uma lista de material é bem pequenininho né pra fazer um fungo né em uma live ou no youtube e olha isso é muito legal pra gente aprender a manipular VA fazer como crescer o microscópio produzir o fungo acho que ia ficar muito legal é porque é uma oficina que não é longa mas ela ela precisa de duas etapas a secagem é a secagem pra você pintar entendeu aí na verdade teria que ser dois momentos aí eu não sei se fica a dinâmica com dois momentos online porque por exemplo na nossa não fica né nossa oficina com dois momentos teve gente que não foi no segundo momento lógico normal mas não sei a gente pode pensar nisso entendeu e tentar fazer isso aqui colocaram que top hein e olha são processos que eu conheço que são legal porque a gente faria assim é claro essa disponibilidade obviamente né eu também estaria super interessada porque eu sou muito ruim em biscuit mas eu achei que essa massa de VA pode combinar mais comigo do que o biscuit e aí pelo menos qual que é um fungo bem fácil assim da gente desenvolver aí eu adorei aquele que você falou do roxinho eu adorei o roxinho o fungo roxinho que você mostrou mostrei o roxinho o roxinho ele ficou quase parecido com o real só que o real a haste dele é mais fina e eu na época não tive a ideia mas os alunos que tem mais ideia que professor isso é sempre aí alguém na oficina foi fazer o marasmos o mesmo gênero que o marasmo amazônico mas é outra espécie e ele usou o que? usou na base arame nossa que lindo ficou lindo esse ficou maravilhoso esse a base aqui é biscuit professor coloca só a sua mão pra gente comparar o tamanho só pra gente ver assim a mão de comparação ele é pequenininho não é muito grande não ele tá quase o tamanho normal dele o tamanho quase normal dele ele é um pouquinho menor que isso e é legal o fungo porque geralmente quando a gente faz célula por exemplo a gente tem que falar ali do tamanho da proporção o fungo a gente pode fazer do tamanho exatamente dele o tamanho dele é verdade é verdade esse aqui não deu pra fazer o tamanho dele ficou um pouquinho maior pro tamanho dele entendeu mas pouca coisa porque ele é bem menor que isso ok mas ficou lindo porque isso aqui é arame viu gente é um aramezinho fininho que serviu como a haste dele porque ele é assim ele é fininho a haste dele é fininha tá nossa que legal e o outro que o pessoal teve foi de colocar pegar um galho verdadeiro um galho de verdade né ai eu vi isso e colocar e colocar o fungo lá um granoderma esse aqui lindo esse granoderma roxo nossa lindo ai professor pelo amor de Deus vamos fazer essa oficina eu quero aprender a fazer isso eu achei maravilhoso eu vi lá no seu instagram pra quem não quer conhecer mais o projeto é só seguir arroba como chama mesmo professor é fungos extremos fungos extremos eu falo que extremos extremos tá gente normal sem problema sem problema esse aqui é um aluno que ele faz parte do nosso grupo né mas ele quer trabalhar com serpente então o que foi que ele fez ele colocou uma serpente aqui serpenteando o galho com o fungo qual que é essa espécie de fungo oi qual que é essa espécie de fungo que ele representou nesse eu não sei se são flavos eu não tô lembrando qual é esse aqui não viu nossa é lindo esse bonito né esse é comestível viu é esses que geralmente são acoplados aí a troncos nossa ele fica muito bonito eu nunca vi uma estrutura dessa assim da gente parece parece real parece verdadeiro né demais muito legal o galho é de verdade o galho é de verdade e você já viram aquele fungo que parece uma estrela é o ganoderma o ganoderma não é o diastron aqui teve uma aluna que fez nossa nunca vi que lindo como é que ela fez ela falou assim professor eu posso fazer o diastron eu falei pode eu não sei como você vai fazer mas aí ela fez essa aqui levou mais de um dia ela montou primeiro a base toda com arame então ela fez tudo aqui com arame e depois forrou o arame com o biscuit nossa ficou muito bonito lindo um esqueleto de arame depois o biscuit o biscuit minha amiga também ela é muito boa em biscuit ela pra fazer a estrutura colocava bolinha de papel junto com com alumínio e dava uma estrutura bem certinha mesmo boa bom demais o ano passado a gente teve ensino remoto online e eu sugeri como avaliação duas propostas que eles tinham que fazer primeira vocês depois de viagem no nosso Instagram do fundo de extremos vocês vão ver que existe algumas alguns folders científicos esses folders científicos foram feitos pelos alunos dessa disciplina biologia dos fungos eu falei façam dois folders científicos de qualquer fundo qualquer estrutura qualquer assunto de ecologia e o outro é de fazer um modelo didático então também lá no nosso Instagram tem vários modelos didáticos que foram feitos por esses alunos e teve uma aluna que usou isso usou estrutura fez uma base baseante com papel alumínio arame para depois sim fazer a cobertura com o biscuit é uma trabalheira danada mas ficou maravilhoso nossa que legal eu já falei meu calcanhar de aqueles aqui é esse tal do biscuit que eu não dou certo com ele sou boa com papel agora esse biscuit mas e aí esse projeto o fundo agora está um pouco parado por conta da pandemia ou vocês ainda continuam? bom o que a gente fez é a tentativa de fazer alguma coisa online então eu e minha esposa minha esposa tem um projeto ela dá aula na Federal do Sul da Bahia e ela tem um projeto lá de ciência e arte o projeto Ciarte Ciência e Arte e Ensino então a gente se junta às vezes e faz junto ela também faz parte do projeto Fumes Extremos então ela acho que foi em maio ela começou a montar um jogo usando a plataforma do Google Forms não é um jogo não é um quiz é um jogo no formato de quiz a moda é essa e aí então eu vim com a parte teórica ela veio com a parte prática do jogo até o nosso filho entrou também nessa ele deu várias dicas ele foi um dos avaliadores mais duros mais críticos isso aqui não dá isso tá errado isso aqui não pode isso aqui ficou feio ele gosta de jogo? oi? ele gosta de jogo? gosta gosta de jogo ele gosta de dar opinião ele tem 11 anos então ele tá ai 11 anos que legal ai eu adoro porque olha as crianças elas dão opinião mesmo isso que tá ruim não gostei disso é legal eu sempre peço para os alunos que eu fico sabendo o que tá ruim o que tá bom ele tá no sexto ano eu quando comecei a dar aula eu comecei a dar aula no ensino fundamental pra mim a grande paixão da minha vida foi o ensino fundamental aula pra quinto ano sexto ano sétimo nossa oitavo na minha época não era nem assim quinta série sexta sétima oitava série eu sou do século passado mas era um eu lembro que você tem que estar antenado a tudo porque chega na segunda-feira eles te enchem de pergunta você viu aquilo você viu aquilo viu aquilo e se você não tiver antenado você dança ainda mais agora nessa época de internet de aplicativos de dança ai vai que vai você já conhece um jogo chamado Fungi? um jogo chamado Fungi? já ouviu falar? não nunca ouviu falar não vou te mostrar então aqui vou pegar aqui pra você ver até pra mostrar pro pessoal acho que tá aqui perto ai não tá ai eu consegui não tá perto não tá perto mas é um jogo de cara só pra eu terminar Thaís pra falar do jogo a gente voltou oi professor acho que você travou aqui pra mim fala de novo travou pra você? vou falar é só pra eu terminar a falar do jogo claro terminei fala aí esse jogo é um jogo que leva você a campo para você coletar o fungo e depois levar para o laboratório e identificá-lo a gente agora fechou o link do Google Forms porque a gente fez o artigo para o Jalequim dentro do jogo depois que você joga no final tem avaliação do jogo então essa avaliação do jogo que a gente escreveu para o Jalequim então por enquanto o jogo está fechado mas depois que a gente for apresentar o jogo lá a gente reabre ai eu te passo me passa sim para a gente espalhar para os alunos e os professores conhecerem também porque é difícil a gente achar alguma coisa prática de fungo então essa é uma outra ferramenta ainda mais no ensino remoto para a gente conseguir abordar esse assunto muito legal a proposta aí você perguntou o que mais a gente faz bom eu estou aproveitando essa parte da parada presencial e a pesquisa teve que parar a gente não está indo nem a campo mais a gente conseguiu fechar os projetos que já estavam no meio do caminho mas a gente não tem nenhum de início agora está tudo parado então a gente está tentando somente estudar está tentando somente montar os artigos que já estavam atrasados estão montando então a gente está só esperando a vacina mesmo para a gente voltar com certeza você tinha perguntado sobre umas cartas que você viu lá no no insta sim fiquei curiosa carta comigo mesmo isso então esse aqui também foi antes da pandemia esse aqui já foi de 2018 para 2019 eu vi que o jogo memória ele é muito usado didaticamente ele é muito legal realmente memória é muito legal e criança se amarra eu sempre levo surra no juro da memória porque criança é uma esponja ela guarda muito mais as coisas na cabeça do que a gente então ali esse juro a proposta é isso é você ter cartas duplas que vai trazer conceitos conceitos da área de fungos o que é sapróbios o que é simbiótico nossa que legal e dá para baixar esse jogo professor esse aqui por enquanto não tem eletrônico ele é somente no papel mesmo é material mesmo mas no pdf você distribui se o professor quiser baixar cortar e utilizar ainda não ainda não ele está na fase de protótipo ainda entendeu e falta na verdade parte da avaliação que é o mais importante do jogo mais importante do jogo você mostra o doce para a gente professor e não vai dar vai deixar a gente com vontade de ter o joguinho que legal está vendo então aí tem vários conceitos muito bacana quando estiver disponível aí você comenta conosco para a gente divulgar para os professores com certeza com certeza é tão protótipo que ele foi feito impressão comum mesmo aí eu fui num lugar de copiadora mandei plastificar depois cortei com tesoura então a gente estava montando isso ainda e a outra proposta desse jogo é montá-lo com um móvel mesmo de madeira para a criança rodar e ir descobrindo a memória entendeu ai que legal seria isso ai então quando estiver disponível você nos avisa com certeza aí essa parte móvel de madeira seria para levar nas oficinas para levar para as escolas bacana mas está tudo no papel mas aí a gente está meio parado ainda não mas logo logo a gente vai colocar tudo que está atrasado que a gente está aqui em atividade professor encaminhando pelo fim do nosso bate-papo que eu adorei nossa aprendi muito agora de fungos eu queria o seguinte te falar para você pensar com carinho com seus alunos quem sabe para pensar em uma oficina para ensinar um modelo de fungo porque eu vou eu vou bater nessa tecla e eu ia mais os professores com certeza também tudo bem tudo bem eu só não sei se a ferramenta ideal seria no insta talvez é eu acho que a gente pode ir para o youtube youtube? você acha? ou youtube ou google é vamos pensando a gente vai conversando trocando figurinhas aí eu falo para os professores que eu acho que tem bastante gente interessada tenho certeza eu acho que talvez numa plataforma que dê mais interação como o meet ou o zoom as pessoas podem entrar conversar talvez seja uma proposta mais legal mais dinâmica para não ficar somente nós falando e as pessoas só ouvindo profeicina essa proposta sua que você tem no insta de chamar uma pessoa para falar sobre o seu projeto eu acho fantástica você está de parabéns muito parabéns adoro o seu trabalho eu acho que é um trabalho além de mostrar uma paciência incrível com o ensino e educação mostra também uma paixão e um amor por aquilo que você faz parabéns e você continua assim obrigado professor Jorge eu que agradeço aqui o intuito é esse que eu acho que cada vez o professor fica no seu cantinho vamos juntar todo mundo vamos aglomerar agora de forma virtual né mas quem sabe ir nos congressos porque a gente vai conhecendo olha nunca imaginava que teria uma atividade com massa de VA com fungos e fizeram modelos tão incríveis então assim temos que exaltar e realmente pessoas mais conhecerem o projeto de vocês bom professor então eu gostaria de agradecer pessoal que está em casa quer perguntar alguma coisa agora é a hora a gente coloca aqui nos comentários se quiser perguntar alguma coisa para o professor Jorge e é isso professor agradeço muito aí o seu tempo em disponibilizar aqui conosco para conversar para ter esse papo e vida longa ao fundo extremos fungos extremos às vezes dá uma tratada legal pô Thaís eu que agradeço essa chance aí da gente se falar eu acho que a única coisa boa que a pandemia trouxe foi essa capacidade de comunicação e interação entre professores pesquisadores de várias partes do Brasil e até do mundo se não fosse a pandemia talvez a gente não fosse se encontrar naquele congresso então tem essa parte que a gente tem que tirar proveito desses encontros virtuais a gente vai em cada congresso virtual enquanto pessoas do Brasil todo com ideias maravilhosas aqui no Brasil está tendo ainda uma deficiência de pesquisadores que trabalham com fungos então quem quiser gente estiver ainda na área da doação pensando o que fazer tem aí um campo aberto na área de fungos que é enorme com certeza quem entra nessa área se apaixona eu tenho uma familiaridade com fungos eu não vou mentir para você não quando eu vejo sua camiseta aqui cheia de fungos acho fungos tão lindos choveu eu fico procurando agora senhor Jorge você está lascado quando eu ver um fungo eu vou te mandar ah tá joia beleza pode mandar eu vou te mandar assim que espécie é essa ai que legal é o drama de todo biólogo né que espécie é essa não é tão simples saber qual a espécie eu estou rindo eu estou rindo mas é verdade a gente olha se lasca que se eu pergunto que espécie é essa eu falei eu vou lá saber é é divertimento isso mostra a importância do colo né da nossa profissão com certeza ai maravilha terminar essa live aqui rindo desse jeito obrigado professor Jorge valeu pessoal que assistiu ai não deu tempo de saber quem estava entrando não deu tempo para dar tchau para quem entrou me desculpa tá gente eu sou assim mesmo mas quem entrou participou muito obrigado pela paciência de vocês ouvirem a gente aqui falando um montão de coisa que as vezes não se conhece mas assim mesmo a ciência se faz assim com certeza esse conhecimento né ele é sempre sempre tá parabéns Thaís e boa sorte lá boa sorte lá você sabe do que eu estou falando sei no doutorado gente obrigado por ter acompanhado vocês aqui professores que nos acompanham sempre e a gente se vê na próxima live tchau gente até a próxima tchau